Meu verso é rio de águas claras Correndo para o remanso É igual a um potro manso De andar garboso e faceiro Faz tempo que é meu parceiro Pois é meu verso que acalma As penas da minha alma Nas horas de desespero O meu cantar galponeiro Traz a marca da querência E a prova de uma existência Cevada no mate amargo E quem aceita o encargo De campero o cantador Sabe que é fiador Na memória do seu pago Sabe que é fiador Na memória do seu pago Quem não renega as origens É cerno de coronilha Cantado numa coxilha Palanque por vocação Esta chucra devoção Expressa através do verso Participa do universo Sem desgarrar do seu chão O meu cantar galponeiro Traz a marca da querência E a prova de uma existência Cevada no mate amargo E quem aceita o encargo De campero o cantador Sabe que é fiador Na memória do seu pago Sabe que é fiador Na memória do seu pago Meu verso carrega o timbre Do sentimento nativo E cada rima é um estribo Onde se afirma a consciência E nesta busca de essência Meu canto é quase sagrado Porque projeta um legado Além da minha existência O meu cantar galponeiro Traz a marca da querência E a prova de uma existência Cevada no mate amargo E quem aceita o encargo De campero o cantador Sabe que é fiador Na memória do seu pago Sabe que é fiador Na memória do seu pago O meu cantar galponeiro 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 O que é isso?